Fala, galera! Um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Jubilu. E já quero começar esse nosso processo pedagógico falando sobre uma doença genética conhecida como fibrose cística. Basicamente, é uma doença que afeta as células secretoras do corpo humano. Ou seja, as pessoas que são acometidas por esse mal acabam produzindo secreções grossas, densas, pegajosas. E por isso, acabam tendo problemas no sistema respiratório, sistema digestório, sistema reprodutor e até mesmo nas glândulas sudoríparas. É, aquelas que são responsáveis pela produção do nosso suor. Nessa videoaula, eu vou te explicar a fibrose cística e vou usar essa doença para te ensinar a resolver problemas relacionados à primeira lei de médio. Por isso, já sabe, né? Bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem como resolver problemas de primeira lei de Mendel pra você. Mas, Jubi e Jubão, por que você escolheu falar sobre a fibrose cística nesta videoaula? Basicamente porque a fibrose cística é a sétima doença genética que mais aparece nas provas. No mundo, hoje, 70 mil pessoas têm fibrose cística. E dessas 70 mil, 2.500 pessoas são brasileiros. A fibrose cística também é conhecida como mucovicidose. É o outro nome dessa doença. E o gene causador deste problema se encontra no cromossomo 7 humano. Ele é conhecido como gene CFTR. Qual é a informação que esse gene tem? Ele tem a informação para que uma proteína de membrana plasmática seja produzida. Então, aqui você tem a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática e aqui você tem uma proteína de membrana. Esse gene, CFTR, tem a informação para fazer uma proteína encontrada na membrana plasmática de células secretoras que produzem secreções. Essa proteína tem uma função muito importante. Ela tem a função de permitir o transporte, principalmente, do íon cloro. Então, é através da informação nesse gene que é construída uma proteína na membrana plasmática de uma célula secretora para que o cloro possa entrar e sair da célula. É para isso que esse gene serve. Então, o alelo normal desse gene traz a informação para que aconteça isso aqui. Porém, se a pessoa receber o alelo mutante do gene CFTR o que vai acontecer é que se ele é mutante ele não traz a informação correta para a formação dessa proteína. Ela vai ficar com defeito. Vai ficar bichada. E aí, o transporte de cloro para dentro e para fora da célula fica bloqueado. Fica com problema. E isso, claro, vai causar um problema também na movimentação da água para dentro e para fora da célula porque a água se movimenta por osmose. Ela gosta de diluir. A água gosta de diluir. Então, a água sempre vai de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Ou seja, de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Se eu não consigo distribuir esses solutos de maneira correta o transporte de água vai ficar comprometido. E aí as células acabam produzindo secreções mais densas, com pouca água, mais grossas. E isso é que vai trazer o problema da fibrose cística. Por exemplo, as células secretoras dos brônquios no nosso sistema respiratório, se essa proteína tiver com defeito, o muco, o catarro, ele fica mais grosso, ele fica mais pegajoso, ele fica mais denso. Se as células secretoras do pâncreas forem assim, você vai ter problema na produção das enzimas digestivas. Então, o fato de uma única proteína de membrana plasmática não funcionar, vai trazer uma série de problemas para a saúde do indivíduo. Agora, olha só um detalhe interessante. O alelo normal desse gene, que vai fazer essa situação aqui, ele é dominante. Então, basta você receber uma cópia dele ou do seu pai ou da sua mãe para que você esteja numa boa. O alelo mutante da fibrose cística, ele é recessivo. Então, você, para ter o problema, precisa receber obrigatoriamente um alelo mutante da sua mãe e um alelo mutante do seu pai. A fibrose cística é uma herança autossômica recessiva. Recessiva, você já sabe o porquê. Autossômica, porque o alelo mutante se encontra no cromossomo 7, que não é um cromossomo sexual. Por isso, ela é autossômica. Então, mulheres e homens vão manifestar a fibrose cística na mesma proporção, porque ela não está relacionada com o sexo do indivíduo. E por isso, que ela é chamada de herança autossômica. E recessiva. Dando uma série de problemas no indivíduo. De qualquer forma, é o muco produzido pelo sistema respiratório que acaba causando a morte na maior parte dos pacientes. Isso porque esse muco, como ele é muito grosso, como ele é muito pegajoso, a eliminação dele é muito difícil. Então, ele fica acumulado no sistema respiratório da pessoa e, claro, acaba criando um ambiente super propício ao crescimento de bactérias. Essas bactérias vão se proliferando e acabam causando insuficiência respiratória, o que vai levar a pessoa, muitas vezes, à morte. Vale lembrar que a fibrose cística é detectada na primeira semana do nascimento do bebê. Isso porque é feito o teste do pezinho, que é aquela gotinha de sangue que é tirada justamente do calcanhar do bebê. Essa gota de sangue vai pra análise e ali você já consegue saber se a criança tem alguns problemas genéticos, como é o caso da fibrose cística, como é o caso da anemia falciforme e até mesmo da fenilcetonúria. Quanto mais cedo esses problemas forem descobertos nas crianças, mais rápidos são as medidas paliativas que você pode adotar pra evitar o aparecimento de sequelas, como deficiência mental, microcefalia, convulsões, epilepsia, comportamento autista e até mesmo a morte. Lembre-se, a fibrose cística, fenilcetonúria, todas essas doenças são doenças genéticas. Elas não têm cura, mas você pode adotar uma série de tratamentos que vão aumentar a expectativa de vida do paciente. No caso da fibrose cística, a pessoa vai ser tratada com antibióticos pra evitar a proliferação de bactérias no sistema respiratório, fazer terapia respiratória e com todos esses tratamentos a expectativa de vida das pessoas com fibrose cística ela aumenta e pode chegar até os 40 anos de idade. Agora que você já está fera em fibrose cística, que além de ser uma doença genética, é uma doença congênita, ou seja, congênita é quando a pessoa nasce com a doença. Nem sempre é genética. Você, por exemplo, pode nascer com sífilis, que é uma doença bacteriana e também vai ser chamada de doença congênita quando a criança nasce com ela. Agora que você está fera nessa doença, eu vou usar ela pra te ensinar um passo a passo de como resolver e como se comportar com questões que envolvem a primeira lei de Mendel. Vem comigo! Agora eu vou te dar dicas preciosas pra você detonar as questões relacionadas à primeira lei de Mendel. E a primeira dica que eu te dou é leia o enunciado. Nossa, chubi, chubão, sério? Eu não ia ler o en... Não, ei, ei, ei! Ó, tapa na cara. Não fala sem comer. Leia o enunciado com sangue no olho, retirando todas as informações, as que estão na tua cara e aquelas que estão escondidinhas, porque isso acontece na genética. E geralmente é o que ferra o aluno. Tem informações que estão escondidinhas. E aí você tem que pensar um pouquinho pra conseguir descobrir que informação é essa. como é que você fica craque nisso? Praticando, resolvendo muitos exercícios. Então, ó, vamos lá. Vamos ler o enunciado com sangue no olho, retirando os dados. E aqui, ó, um casal normal. Normal para o quê? Para a fibrose cística. Essa é a característica que nós vamos estudar e tentar resolver nesse problema. teve um filho normal para a doença e outro com os sintomas. Ou seja, um dos filhos nasceu sem fibrose cística e o outro nasceu com fibrose cística. Que foram diagnosticados precocemente. Teste do pezinho. Foi feito o teste do pezinho e aí viram que o segundo filho do casal tinha fibrose cística. Como isso pode ser explicado? Nó! Como isso pode ser explicado excetuando a possibilidade de ter ocorrido uma mutação? Bom, vamos tirar os dados do problema? Botar num esqueminha para ficar muito mais fácil? Para você poder visualizar com muito mais tranquilidade? Olha só, casalzinho normal. Então vamos botar aqui, ó, o homem aqui, ó, normal. Aqui, o gatinho manhoso. E ele tem uma gatinha manhosa. Vamos botar aqui que também é normal para fibrose cística. Nenhum dos dois tem fibrose cística. Aí esse casal fez amor e aí o que aconteceu foi que o primeiro filho do casal, como diz aqui o problema, ele é normal. Olha só, normal. Nasceu normal aqui, ó. Um é, um é. Bebezinho normal. E aí o casal se empolgou, resolveu ter um segundo filho. E aí foi onde deu o problema. Porque o segundo filho, ele nasceu com fibrose cística. Ah, ixi Maria, ixi Maria. Vamos botar aqui, ó, fibrose cística. Bom, já fizemos aqui o esquema. Veja como fica mais fácil para você visualizar e fazer suas deduções. Li o enunciado, retirei os dados, coloquei numa maneira esquemática, pronto. Primeiro passo foi feito. Segundo passo, descubra se a característica que está sendo trabalhada no problema é dominante ou recessiva. às vezes o problema é gente boa e ele vai botar para ti o enunciado. Ele vai dizer se é dominante ou recessivo. Mas quando ele não diz, você vai ter que descobrir. E aí você precisa olhar o esquema e tentar pegar pistas para descobrir isso. Olha só aqui que legal, olha aqui, ó. Casal normal tem um filho com adões. Caramba, o que que isso significa dizer que o alelo causador da doença ele estava escondido nos pais porque eles são normais mas tiveram um filho com a doença então eles têm um alelo normal mas eles têm um outro alelo escondidinho que é o que causa a doença. Esse que está escondido ele está em recesso. Logo, eu já sei que quem tem fibrose cística é o que? é recessivo. Acabei de descobrir que a característica em questão ela é recessiva. Ser normal é dominante ter fibrose cística é recessivo. Descobriu? Próximo passo. Descubra o máximo de genótipo dos atores que estão no problema. Vó, tia, papagaio, todo mundo que o problema traz tente descobrir o genótipo de todos eles. Poxa, eu já sei que a fibrose cística ela é o que? Ela é recessiva. Então, esse filho do casal só pode ser o que? Fzinho Fzinho. Pronto. Eu também sei que ser normal é dominante. Então, todo mundo que é normal no mínimo vai carregar um Fzão. Então, aqui vai carregar um Fzão, aqui vai carregar um Fzão, esse filhão aqui também vai carregar um Fzão. Agora, eu só não sei se eles são Fzão, Fzão, ou Fzão, Fzinho. No caso dos pais, eu consigo saber. Porque, olha só, eles têm um filho Fzinho, Fzinho. Nessa situação, obrigatoriamente, um Fzinho veio do pai, e o outro Fzinho foi enviado pelo gameta da mamãe. Logo, o casal é heterozigoto, porque tem alelos diferentes. Fzão, Fzinho, Fzão, Fzinho. Aqui embaixo, esse filho aqui, ele pode ser Fzão, Fzão? Pode. Um Fzão pode ter vindo daqui, e o outro Fzão daqui. Ele pode ser Fzão, Fzinho? Pode. Um Fzão pode ter sido enviado pelo pai, e um Fzinho pela mãe. Logo, ele pode ser mais de uma situação. Então eu deixo ele assim, deixo esse traço, que vai indicar que ele pode ser tanto Fzão, Fzão, como Fzão, Fzinho. Pronto. Os genótipos estão todos descobertos. E aí ele pergunta aqui, como isso pode ser explicado? Simples. A fibrose cística é uma herança recessiva, e o alelo estava escondido tanto no pai quanto na mãe, que são indivíduos heterozigotos para a fibrose cística. Então, ó, li o problema, retirei os dados, descobri se é dominante ou recessivo, e depois botei o genótipo em todo mundo. Pronto. Matei um pedaço dos problemas relacionados à primeira lei de Mendes. Mas, Jubijubão, não tô achando um pouco estranho, uma pessoa com fibrose cística pode ter filhos? Pode. Por quê? Por conta dos tratamentos que melhoram a qualidade de vida dessas pessoas, que conseguem se reproduzir e conseguem ter filhos. O problema é que elas carregam essa mutação no material genético delas. E isso pode ser passado para as gerações seguintes. Vamos ver uma outra situação de primeira lei envolvendo também fibrose cística? Vem colher! Bora agora analisar essa situação para a gente praticar um pouco mais as dicas que eu te dei. Olha só, mais um probleminha de genética. Passo número 1, qual que é sempre? Ler o enunciado com sangue no olho, retirando os dados do problema. Olha só, um homem normal, um homem normal, vamos botar aqui, o homem ele é normal, olha ele é normal, o homem ele é normal, que bonitinho, cuja mãe deste homem tinha fibrose cística. Então a mãe, vamos botar aqui, a mãe do nosso amigo, ela tinha fibrose cística, uma pena, ela tinha fibrose cística. Então aqui ó, a mãe tinha fibrose cística, uma doença autossômica recessiva, o problema agora está te dizendo que a fibrose cística é recessiva, e autossômica o que significa dizer? Que não tem diferença entre homem e mulher, o alelo está num cromossomo autossômico e não num cromossomo sexual, você não precisa pensar em heranças sexuais, por isso que ele te dá essa informação, esse homem aqui que tem a mãe com fibrose cística, ele casou com uma mulher, casou com uma mulher, e essa mulher aqui apresenta o mesmo problema da mãe dele, então ele casou com uma mulher que também tem fibrose cística. Olha só a história desta família. Então aqui a mulher tem fibrose cística, e aí o problema pergunta qual a probabilidade deste casal ter filhos também com a fibrose cística. Vamos lá, li o enunciado, retirei os dados. Próximo passo, descobrir se a característica do problema é dominante ou recessiva. fibrose cística, ele já me disse, ela é recessiva, logo, quem tem fibrose cística vai ter o genótipo Fzinho, Fzinho, que é o outro passo, né, descobrir o genótipo de todos os envolvidos no problema. E a esposa também é Fzinho, Fzinho. O homem, ele é normal. Se ter fibro... Olha as deduções que você precisa ter. Se ter fibrose cística é recessivo, ser normal vai ser o quê? Dominante. Então o homem, ele é Fzão. Pergunto, esse Fzão, ele pode ter recebido da mãe dele? Não, porque a mãe é Fzinho, Fzinho. Então o Fzão foi enviado por quem? Pelo pai dele, que nem está aqui. Olha só as deduções que eu estou tendo. Nem tem o pai aqui, eu já sei que o Fzão veio do pai. A mãe obrigatoriamente mandou o quê para o filho? Uma cópia do Fzinho. Pronto, eu tenho o genótipo de todo mundo. Li o problema, tirei os dados, descobri se a doença ou a característica em questão era dominante ou recessiva, coloquei o genótipo da galera, agora tem um passo a mais que eu vou te ensinar que é o seguinte, qual a probabilidade. Se o problema te perguntar a probabilidade, o próximo passo que você vai ter que fazer é montar os gametas do casal. Olha só, o cruzamento que nós vamos ter aqui. Um Fzão, Fzinho, que é o cara aqui cruzando com um Fzinho, Fzinho. Para isso aqui, quantos gametas diferentes o cara vai produzir? Lembre-se, olha só, para você montar o gameta, você vai usar, falando em probabilidade, você usa o quadro de pinê para montar os gametas. Então você vai fazer aquele quadro de pinê, ó, bigiri, vou montar ele aqui bem bonitinho para você, bigiri, 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 bigiri. O que que dizia a primeira lei de Mendel? Na formação dos gametas, os alelos são separados. E lembre-se, o quadro de pinê, ele vai simular o quê? Ele simula a anáfase 1 da meiose, que é quando formam os gametas e os alelos são separados. Separe os alelos, ó, Fzão vai ser, metade dos gametas vão ter o alelo Fzão, e a outra metade dos gametas vão ter o alelo Fzinho. Aqui Fzinho, Fzinho. Na verdade aqui só tem um tipo de gameta, né, todos os gametas para a fibrose cística vão carregar o Fzinho. Eu nem precisaria fazer duas linhas, mas vou fazer como é o início de tudo, mas você poderia fazer só uma linha e daria o mesmo resultado. Mas eu vou botar os dois aqui, ó, Fzinho aqui e o outro Fzinho aqui. Agora, você vai botar dentro do quadro de Pinê as possibilidades de encontro dos gametas. Se esse espermatozoide se encontrar com esse óvulo, o filho do casal vai ser Fzão, Fzinho. Se esse gameta aqui se encontrar com esse óvulo, o filho do casal vai ser Fzinho, Fzinho. Se esse daqui se encontrar com esse de baixo, o filho do casal vai ser Fzão, Fzinho. E se esse aqui se encontrar com esse aqui de cima, o filho do casal vai ser Fzinho, Fzinho. Viu como a linha de cima deu igual a de baixo? Por isso que aqui, como a gente sempre está produzindo o mesmo tipo de gameta nessa situação, você poderia ter botado só uma linha, daria o mesmo resultado. Olha só, o que você está vendo aqui? Ele perguntou a probabilidade do casal ter filhos com fibrose cística. Vamos lá, esse tem fibrose cística? Não. Esse aqui tem? Tem. Esse tem? Não. Esse aqui tem? Tem. Olha só, o quadro de pinê ele possui quatro quadradinhos. Juntos, eles são 100%. Cada quadrado então equivale a 25%. Então olha só, um quadrado aqui com fibrose cística, 25%, mais um outro quadrado aqui com fibrose cística, 50%. 25 mais 25, 50%. Logo, a probabilidade desse casal ter filhos com fibrose cística é de 50%. Olha só, você vai no médico, o médico faz toda essa análise com você e aí ele diz assim para o casal, vocês têm 50% de chance de ter filhos com fibrose cística. Na sua situação, você mesmo assim iria arriscar ou desistiria do fato de ter um filho? Pense nisso. Maravilha! Então não se esqueça, quando bater de cara com um problema envolvendo a primeira lei de Mendo, primeira coisa, ler o enunciado com muita atenção, segunda coisa, descobrir se a característica perguntada no problema é dominante ou recessiva, depois, você vai descobrir o genótipo do máximo de personagens que aparecem nas questões, o pai, a mãe, a avó, a tia, descobre o genótipo de todo mundo que você conseguir, isso vai depender dos dados que o problema vai te dar, se o problema te perguntar probabilidade, o que você faz? Descobre os tipos de gametas produzidos pelo casal, joga eles no quadro de pinê, faz os cruzamentos e, parã, cotovelada na cara de qualquer questão que envolva a primeira lei de Mendo. Lembrando que quanto mais você praticar questões que envolvem a primeira lei, mais esse passo a passo vai se incorporando em você e se tornando uma atitude mega natural, é, no mais, lembre-se sempre. Cuidado para não ter muita iniciativa e pouca acabativa, ou seja, quando você começar um projeto, termine-o, porque quando você fica procrastinando, a energia gasta com isso, ela é gigantesca, pois você vai estar o tempo todo se cobrando que não está terminando ou não está se empenhando nesse determinado projeto, por isso, quando começar um projeto, ou você termina ele, ou você desiste, não dá para ficar no meio do caminho, toda vez que você começa algo e termina, coisas boas acontecem na sua vida. Muitas vezes a gente nem sabe o que vai acontecer, mas o fato de sempre terminar um projeto, com certeza, vai trazer algo positivo para você. Maravilha? No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você, um grande abraço, tchau!